Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Leonardo do canal Vamos Falar de Vôlei e no vídeo de hoje irei comentar sobre a oposta italiana Valentina Diufi, sobre sua transferência para o Perugia e o que isso pode implicar na seleção italiana. Então se acomode e bora para o vídeo. Valentina Diufi, que está com 28 anos e tem 2,2 metros de altura, está retornando ao vôleibol da Itália. Após três anos atuando fora, pelo Brasil e na Coreia do Sul, a jogadora assinou contrato com o Perugia após uma ótima passagem pelo Daijon da Coreia, quando terminou a competição como a maior pontuadora com 963 pontos. A jogadora que teve algumas passagens pela seleção italiana, sendo um dos destaques no Mundial da Itália em 2014, mas por clubes conseguiu ter um desempenho melhor. Sendo campeã da Copa da Itália com Bergamo em 2011, prata com Bustarcísio na Save Cup em 2017 e também prata na Champions League edição 14 e 15, nesses dois torneios, ela foi coroada MVP e melhor oposta da competição respectivamente. A jogadora que foi dispensada por Marcos Bonita para os Jogos Olímpicos do Rio em 2016, se afastou totalmente da seleção. Um corte que para ela ficou uma ferida e grande, e quis poder recomeçar a ter confiança atuando longe de seu país natal. Com a confiança recuperada e pela boa atuação feita no Brasil e na Coreia, aceitou a proposta do Perugia para disputar a próxima edição da Liga Italiana. Estou muito feliz por ter abraçado esse projeto da empresa, que me parece clarividente. Perugia é uma cidade que respira voleibol e fico feliz por poder jogar em um ginásio que já viu as façanhas dos grandes campeões. Mal posso esperar para conhecer todos os fãs, esperamos que a pandemia o permita. Com seu retorno, disse Acostumei e meu corpo aprendeu para suportar maiores esforços, e por isso também foi mais fácil. Na Coreia, perdi peso e me sinto mais atlética. Quero muito me aprimorar, quero curtir um campeonato do mais alto nível como o italiano. Mais do que provar algo, quero fazer bem. Acredito muito no projeto do Perugia, sei que o clube não tem histórico de primeiros lugares na classificação, mas devemos olhar para o futuro e com a equipe que estamos montando, podemos ir bem. Assim, completou a oposta, Valentina que com a sua volta pode estar prestes a retornar à seleção italiana. Não vestindo a camisa da Itália desde 2016, com seu retorno para casa, é possível sua convocação. Ainda assim, a briga pela vaga seria interessante, visto que temos Sorokaiti e Mingardi na cola de Paolo Egonu, então nesse caso, ela seria a quarta opção de opostas, algo que ficaria muito longe do sonho da atleta de voltar à seleção. Se o seu nome estará na lista do técnico David Masante, só o tempo dirá. Nos resta aguardar e ver o desenrolar dessa história. Se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, comente, compartilhe e até a próxima.